É mais uma do DJ Boca Miserado é um gênio Desintoquei o robôzão Pra barulhar na favela É o lourinho na contenção Menor tá de bicho da zera E olha a cara desses recalcados Desacreditou e quer tá do meu lado Só que o mundão girou Menorzinho foi abençoado São Bernardo pra todo mundão História de luta e superação Quase ruim tirei de letra E hoje eu sou revelação Nessa vida louca mantendo a conduta Nessa caminhada eu não posso parar Foco força e fé Pro meu sonho realizar Dias atrás nós não tinha nada E hoje em dia nós tá tendo tudo Na garupa aquele rabetão E no meu pé o novo Mizuno Se é polvinho fica puto E me olha atracado Fala pra mim quem é esse menor Filipinho do passado Moleque persistente E cabeça erguida Bateu o joelhinho no chão E Deus ouviu O bom menino Cheio de esperança E no corre dobrado Mas tô aqui pra te falar Fui abençoado É mais uma do DJ Boca O miserável é um gênio DJ Boca Dizem tô que o robôzão Pra barulhar nas favelas É o lorinho na contenção Menor tá de bicho da zera E olha a cara desses recalcado Desacreditou e que é tá do meu lado Só que o mundão girou Menorzinho foi abençoado São Bernardo pra todo mundão História de luta e superação Quase ruim tirei de letra E hoje eu sou revelação Nessa vida louca Mantendo a conduta Nessa caminhada Eu não posso parar Foco, força e fé Pro meu sonho realizar Dias atrás nós não tinha nada E hoje em dia nós tá tendo tudo Na garro com aquele rabetão E no meu pé o novo Mizuno Se é polvinho fica puto E me olha atracado Fala pra mim quem é esse menor Filipinho do passado Moleque, persistente E cabeça erguida Bateu o joelhinho no chão E Deus ouviu O bom menino Cheio de esperança E no corre dobrado Mas tô aqui pra te falar Fui abençoado